E eu fui até Rio das Pedras conhecer a história empreendedora de um casal que apostou em espaços diferenciados para cuidar da beleza de homens e mulheres. Confira! Com planejamento e diálogo, casais têm provado cada vez mais que é possível manter uma relação saudável também nos negócios. É o caso do Felipe Pires e da Catiusca Urbano Carvalho. Juntos, os dois decidiram ingressar no ramo da beleza. A princípio, compartilhavam um espaço, ela atendendo o público feminino e ele o masculino. Mas com o tamanho e talento de ambos, o espaço foi ficando pequeno e a abertura de salões diferentes para atender especificamente cada público foi natural. Hoje, ela administra o estilo urbano e ele o estilo urbano barbershop. Sou formado na London School, que é um padrão britânico de barbearia. Sou formado em Pivot Point, que é um padrão universal. Sou formado em Scoring, que é um padrão holandês. E aí eu comecei a trazer essa realidade para a minha realidade. E aí eu comecei a moldar esse modelo de negócio, esse modelo de barbershop. É um conceito, um padrão diferenciado de barbearia. Eu venho de uma família toda de cabeleireiros. São quase 20 cabeleireiros. Mas mesmo assim eu nunca me imaginei na profissão. Fui fazer faculdade de moda em São Paulo, vi que não era o que eu queria. E aí comecei a me descobrir nessa profissão, peguei amor mesmo e fui evoluindo nela. Além de serem espaços com visual completamente diferenciados na pequena cidade de Rio das Pedras, O estilo urbano e o estilo urbano barbershop ainda oferecem serviços exclusivos. Nós contamos com design de sobrancelha, microblende, depilação, manicure, limpeza de pele, massagem relaxante, Todos os tratamentos capilares, alisamentos, corte, loiros, eu sou especialista em loiros. Costumo falar que a gente vende autoestima. Lógico que por detrás vende o corte de cabelo, o corte de barba, uma massagem capilar. A gente tem a toalha quente também, tem o dia do noivo. A grande tacada do estilo urbano barbershop foi a criação do clube de fidelidade. Nele já existem mais de 300 membros. O cliente fazendo parte desse clube de vantagens da barbearia, A gente tem os campeonatos internos de sinuca, campeonato de FIFA, a gente tem a liga do Cartola. Então são várias coisas que a gente acaba interagindo com os clientes. E esse aplicativo aí, além do cliente conseguir fazer o agendamento, A gente tem uma interatividade com o cliente aí voltado para o futebol. Então a gente acaba mandando notícias do seu time diariamente. Então é um aplicativo exclusivo da barbearia e um sistema exclusivo também Para a gente poder fazer toda essa gestão aí do clube de fidelidade. Se lá na barbearia a grande tacada foi a criação do clube de fidelidade, Aqui no Salão da Catiusca, o grande diferencial é esse lindo espaço totalmente dedicado às noivas. Dia da noiva completo, com tudo que elas têm direito, O furô, com cromoterapia, tudo mesmo pensado nelas. O sucesso dos dois empreendimentos resulta em planos. Para a Catiusca, a meta é continuar oferecendo os melhores serviços no melhor espaço, Enfatizando a beleza que já existe em cada mulher. Nada disso estava nos meus planos inicialmente. A gente evolui as ideias continuamente. Então hoje eu estou muito realizada aqui. Fazem apenas seis meses que eu estou no local. Então eu estou curtindo muito isso. Mas com certeza a ideia é nunca parar. Sempre está evoluindo. Já para o Felipe, o objetivo também é seguir fazendo com excelência o trio Barba, Cabelo e Bigode, Acompanhados por boa música, bebidas e jogos. Além de dar o curso online para facilitar a vida de outros profissionais. A gente já ministra algumas palestras e cursos para barbeiros e cabeleireiros também, Quem quer se aprofundar no universo masculino. E agora nós estamos lançando também o Guia do Oficial Barbeiro. Então é um curso online onde eu vou entregar para as pessoas toda essa dificuldade que eu passei no começo da minha profissão, No começo da carreira, e tentar entregar para essas pessoas aí o caminho das pedras. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Música Legenda Adriana Zanotto